Oi, meu nome é Elayne Lino e vocês estão no canal um tantinho de verde. Hoje nós vamos fazer um vlog em família. Nós vamos até a fazenda, essa fazenda começa aqui, mas a porteira é lá na frente, que a gente vai ver as duas éguas que são dos meus filhos. Vamos ver como elas estão. Para lá também faz parte da fazenda, ela é bem grande. Então nós vamos andar hoje no mato afora para ver se a gente acha elas. Então vem comigo e bora para o vídeo. Olha essa paisagem, tem um gado ali, tem uma banada, pelo amor de Deus. Olha que lugar mais lindo. A gente está procurando a Fiona e a fronteira, que são as éguas. Esse é meu marido. E a Ana Lívia. Né, Ana Lívia? O que você está procurando? Eu estou procurando a minha égua e a égua do meu pai. Mãe, você não gosta de vermelho não? Mas essa paisagem é maravilhosa. Olha uma panorâmica, que lindo. Essa cachorrinha aqui da fazenda. Mas ela vem seguindo a gente. Olha o que eu achei no meio do mato. Um sereus. Bem grande. Ele tem algumas partes que já está estragado, já morreu, né? Apodreceu. Mas olha o tamanho dele. Maravilhoso. Olha a paisagem. E a gente continua na trilha. Continuamos procurando a Fiona e a fronteira. Gente, é um morro aqui. Mais um morro. Tu vai cair. Se eu cair, vocês seguram, né? Eu vou. Meu pai já caiu aqui. Ele caiu sentado, não. Ele caiu sentado. Está vendo o morro que a gente vai descer? Depois eu filmo mais um pedaço para vocês, tá, gente? Não sei se vocês conseguem ver. Tem um periquitinho ali. Ai, que lindo. E aqui, o cacto de baixo. Então, a gente desceu esse morro. E estamos procurando as meninas ainda. Essa árvore aqui, o pessoal chama de gaiovira. Esgalhos dessa árvore é bem forte, bem resistente para fazer cabo de enxada, cabo de machado. Então, esses galhos mais retos, eles fazem cabo de enxada, cabo de matela, essas coisas. Porque é bem resistente. E olha o que eu achei aqui no chão. Se eu não cair, tá bom, né, gente? Aqui é um morro. Mas aqui é um morro. Olha que gracinha. Um cereus aqui. Ai, essa árvore também tem espinho. Olha que lindinho. Deve ter sido um galinho que caiu. Olha o outro aqui. Esse tá mais judiado. Olha, tem vários aqui. Alguns tipos de samambaias. Olha que bonitinho. Olha o tamaninho. Olha que essa samambaiazinha mais linda. É nativa daqui. Tá tudo meio seco. Por conta da... De ser inverno, né? Tá chovendo muito pouco. Aqui ainda tem um pouco de verde, porque ali embaixo tem um rio. Vou ver se eu chego até lá com vocês. E eu acho que lá na frente... Não sei se dá pra ver. Olha onde tá indo meu marido. Não dá pra ver. Meu marido e minha filha. E eu fiquei pra trás. Vou tentar mostrar mais pra vocês, tá? Dessa trilha de hoje. Eu de novo aqui na trilha, né? Essas árvores aqui, ó. Que estão com as folhas secas. Elas têm... Ali em cima tem uma que quebrou uns galhos. Depois eu mostro pra vocês. E eles... Ela tem a madeira vermelha. É muito bonita. A gente desceu esse morro. E agora eu tô indo pra lá. Lá na frente... Tá meu marido, minha filha. Acho que acharam a Fiona. Uma delas. Olha que linda. Aqui é muito bonito, viu, gente? O Tukatu é uma terra abençoada. É muito bonita. Acho que não dá pra ver daqui. Mas tem uma árvore lá na frente. Lá na frente. Que é uma paineira. Tá cheia de flores. Essa região tem bastante paineira. Aqui essa região chama... Corrego Fundo. Muito linda essa região. É uma das preferidas minhas. Finalmente encontramos uma. A Fiona. Ela é pequenininha. É a égua da Lívia. E ela já é velhinha. Ela já não é uma égua muito nova, não. Tem quase o tamanho de um pônei. Né, Lívia? É uma belezinha. Olha o tamanho da barriga dela. Que a única coisa que ela faz é comer aqui, né? Ela não dá pranha, não, viu, gente? É gordinha mesmo. E aí, Fiona? Ela abriu a comida. E aí? A gente traz ração pra elas. Aí elas ficam aqui no pasto, né? Nessa fazenda, né, Lívia? Ah, que é muito grande. Elas mudam de lugar toda vez. Aí, ó. Tá bem gordinha. A carina dela tá loirinha, loirinha. Melhor que antes. Olha como ela tá loirinha. Essa é a Fioninha. Que a Lívia quase não anda nela. É só pra... É, mas hoje eu vou andar um pouquinho. Você vai andar um pouquinho? Uhum. Pra mostrar pro meu pai como eu tô andando. Só faltava ter o freio, né? Porque... Mas ela é mansa. Olha que linda. Ela é muito mansinha. Uhum. Muito mansinha com a Lívia. É, mas eu não gosto de garotos que só vêm nela. É, ela não aceita qualquer um que monte nela, não. Só aceita eu. Ainda não, Lívia. Ainda não. Cuidando da clina da... Da Fiona. Cortando. O que tá ruim. A Lívia tá escovando ela. Né, Lívia? Uhum. Aí, já já ela vai comer um pouco de ração. E a gente ainda não achou a fronteira. Vai ser mais complicada. Porque ela fica longe da Fiona. Cada uma fica num canto. Fiona não gosta de ficar com outros cavalos. Eu gosto da fronteira. A fronteira já prefere ficar com outros animais. Não gosta de ficar sozinha. Olha que vista mais linda. Olha uma panorâmica pra vocês. Que lugar lindo. Lindo, né? Daqui a pouco eu volto com mais. Que melhor que ela ia, né? E a Fiona comendo. E nada da campanera. E olha, você pede logo pra mim andar em você. Olha que maliposa mais bonitinha. Ela tá nesse pezinho de joabravo. Tá vendo que dá esses frutinhos? Tem muito espinho. Aquele frutinho ali é bom pra furúnculo. Tem uma amiguinha ali, ó. E tem uma amiguinha ali, ó. Uma aranhinha. Olha que belezinha. Olha que belezinha. Então, dá pra vocês verem? O casal de canarinho. Coisa mais linda. Soltinho. Olha lá. Fua. Fora embora. A Lívia dando uma volta na Fiona. Pra matar a vontade. Até mais que beira. Tá gorda. Tá com fome? Vamos na caça da outra? Ai, meu chapéu. Olha o que nós achamos. No meio do mato, um pé de limão rosa. Tá carregado. Alguns já estão passados. Mas eu consegui pegar uns quatro. Mãe, vem aqui. Mostra a florzinha. Vem. Tem uma florzinha linda aqui de limão. A florzinha do limoeiro. Tem uma mini aranha aqui. Oh. Que belezinha. Mãe, olha aqui. Matilândia. Uhum. Ela aqui não arranca. Por quê? Deixa ela aí. Porque ele ia levar pra minha barba. Dá pra ver. Você viu? Matilândia. Você viu os passarinhos? Olha o tamanho dessa árvore. Será que dá pra eu subir nela? Que árvore linda. É uma mangueira. Nossa. Ela que manda. Nossa. Essa árvore é antiga, hein? Que linda. Tá cheia de flor. Mãe, me filma também nela. Nossa, que linda. Que árvore linda. Olha que tronco. E a Lívia tentando subir na árvore. É até um balanço natural. Que bonitinho essa daqui, ó. Tem algumas árvores mortas. Mas até que ainda tá bem verde aqui. Apesar da gente tá no inverno. E aí, pelo jeito, tem abelha. Tô escutando. Tem abelha aqui? Pelo jeito, sim. Passarinho. Eu acho que tá por aqui. Olha a colmeia ali. Ah, não é. Deve ter colmeia por aqui. Linda essa árvore, hein? No meio do nada. A Fiona lá na frente. Nós deixamos ela lá. Olha o que eu achei no meio do mato. Esse arbustozinho cheio de florzinha. Tem até um bichinho ali. Tem até um bichinho ali. Eu acho que a abelha tá aproveitando do pólen dessas flores aqui. Tô escutando muita abelha. Bonitinho, né? Do mesmo arbusto, só que com a florzinha mais lilás. Olha que belezinha. É muito bonitinho, né? Aqui tem muita pedra. Ali é mata fechada. Ali é mato mesmo. O pessoal costuma ver. Até aqueles gatos do mato. Aquelas oncinhas, né? Sussuarana aqui. E a gente passeando. Aqui tem esse laguinho no meio do mato. Olha que lindo. Ali tem um pé de goiaba. Cheio de taioba. Esse daí tá... O laguinho já tá cheio de taioba. Olha que lindo. Essa água, apesar de estar turva, pode ser porque alguém andou entrando nela, mas é água mineral. Nessa região a água aqui é muito limpa. Olha lá no meio do mato. Lá na frente. Um pé de paineira. Olha que lindo. Não deu pra filmar direito. Muito legal aqui. Muito lindo. Pessoal, a gente tá na outra parte do lago e eu tô tentando achar um peixinho aqui. Eu já tinha pegado na mão, mas ele fugiu. Tem um monte de mini peixinho aqui, mas sumiu. Esse ficou na maioria na superfície. Será que tem peixinho aqui? Aqui a gente tá, metade da trilha pra voltar. Tem um riozinho aqui. Porque a cachorrinha até tá tomando água. Ela tá com calor. Olha aqui. Agora a gente tem que subir o morro pra poder ir embora. mas a minha vontade é de ficar aqui na beira do rio. Olha que água mais cristalina. Essa água mineral. Olha que coisa linda. O rio tá pouco cheio, né? Porque estamos na estação seca ainda. E a gente vai ter que subir por aqui pra poder ir embora. Cuidado. Você não sabe a profundidade, Lívia. É a árvore caída, tá vendo? Deve ter sido por causa de alguma tempestade. Ai, eu consegui. Não, não pode pular. Fica aí ainda. Lindo, né? A fronteira. E aí? E fronteira, velho. Tá engordando, hein? Quem viu, sei. Aqui tem vários cavalos, olha. E eles são muito curiosos. Essa é uma aguinha. Ali tem outro cavalo. Ali outro cavalo. Uma fêmea. A branca é a fêmea. Oi! Oi! E eles são mansos. Às vezes alguns são muito medrosos. É, o manso gostou de mim. Tá fazendo carinho nele? Uhum. Olha que danado. Tá até dormindo. E a outra aqui, ó. Outra ficou muito grande. Fungando no meu ouvido. Mãe, eu tô com fome. Fazendo carinho. E outra, Liv? Uhum. Ela é fêmea. Uma menina. Ela tá aqui pra engordar também. É que aqui eles alugam a fazenda, o pasto, pra várias pessoas. É um carrapicho. Sua preta curiosa. São animais lindos, né? Uhum. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Foi um passeio aqui na fazenda, né? Um vlog, num domingo. Um passeio em família. E tomara que vocês estejam gostados do passeio. Tá bom? Não esquece de deixar o like aí pra gente. Se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreve. Muito obrigada. E paz e bem.